O que você acha que essa castração química é uma coisa muito retrógrada, assim? A pergunta para estuprada, o que ela acha? As pessoas começam a ter medo do senhor, a partir de uma palavrinha chamada ordem. As pessoas têm medo, não. Que a imprensa não goste, é o direito que ela tem. Porque as pessoas que estão se dando bem com esse estado de coisas, em que se faz o que se quer e ninguém é responsável por nada. E as pessoas que estão bem com isso, não gostam de mim, tudo bem. Mas que não se generalizem. Porque uma coisa é o que os senhores dizem que o povo quer, outra coisa é o que o povo quer realmente. E as pessoas que estão se dando bem com isso, não gostam de mim. E as pessoas que estão se dando bem com isso, não gostam de mim. E as pessoas que estão se dando bem com isso, não gostam de mim. E as pessoas que estão se dando bem com isso, não gostam de mim. E as pessoas que estão se dando bem com isso, não gostam de mim. E as pessoas que estão se dando bem com isso, não gostam de mim. E as pessoas que estão se dando bem com isso, não gostam de mim. E as pessoas que estão se dando bem com isso, não gostam de mim. E as pessoas que estão se dando bem com isso, não gostam de mim. E as pessoas que estão se dando bem com isso, não gostam de mim. E as pessoas que estão se dando bem com isso, não gostam de mim.